Oi meus amor, bom dia pra vocês. Meus amor, aqui tá a base só de muita água, muita água, tomando água o dia inteiro. E aproveitando essa tarde, né? Eu dei bom dia pra vocês, mas já é de tarde. Aproveitando essa tarde aqui, que eu já cedo fui na rua. Hoje foi um dia que eu lavei as botas, botei lá dentro, inclusive eu vou pegar outra bota ali, acabei de tirar a corda, a roupa do varal, lavei as botas pra guardar e resolvi fazer esse vídeo pra vocês aqui agora essa tarde, contemplando essa maravilha desse lugar, cheio de árvore, aproveitando assim, os últimos dias, né? Aqui, porque, vou botar essa garrafa aqui um instantinho aqui no chão, tá meus amor? Eu bebendo água direto, que tá muito quente. E aproveitando esse frescor desse lugar. Falei, meu Deus do céu, lá dentro tá tão quente. Depois do almoço, eu fiz um almoço, não gravei, meus amor, porque só Jesus fazendo as coisas, fazendo as coisas assim, o básico. Pra vocês terem ideia, hoje eu fiz um arroz na panela de pressão, que ficou muito bom. E fiz legumes assados na pressão, assim, no vapor, só no vapor, na pressão. E carne picadinha. Fiz a carne picadinha, depois que ela tava picada, cortei chuchu, batata e abóbora, que eu tenho ali ainda, cortei em pedaço grande, assim, botei em cima da carne, joguei um orégano e sal, não, não botei sal, não. E tapei, deixei só no vapor, cozinou, foi isso que eu fiz. Aí aproveitei, fui, descansei um pouco depois do almoço, não tenho costume, mas agora eu tenho que fazer. Descansei lá um pouco, porque eu tava com muito peso, assim, nas vistas, peguei e descansei um pouco. Tava muito, quem tomeu um banho, né? Descansei e levantei agora com esse frescor aí da tarde, ó, ventando bastante. Olha como que as árvores estão balançando, ó, de tanto que tá ventando. Tá vendo? Tá vendo? Então tá tudo ventando. E eu contemplando aqui um pouquinho dessa maravilha, vou aproveitar o máximo, assim, antes de eu me mudar. Tem uns dias ainda, bastante dias ainda pra gente mudar. Vocês sabem, a gente tá no começo do mês, né? Então, eu tô pretendendo mudar no comecinho do mês. final do mês pra começo do mês. Aí tem que ver a data, mais ou menos. Então, tô aproveitando essa tardinha aqui. Eu falei com o Tonho, assim, Tonho, é... Tonho, vou contemplar um pouquinho a tarde aqui, mas ele já contempla bastante, né? Aqui no salário de cima. Eu falei, ah, eu vou aproveitar um pouco. A tarde agora, um bocadinho, levantei, tomei água, falei, vou lá pra fora com meus amores um bocadinho. Aí, eu tô vendo aqui... Ah, o filho da vizinha. O filho da vizinha, ele tá aqui, ele fica dali mexendo com a gente. Ele é criança, não vou mostrar, não. Mas, ele não pode vir, bate palma, mexe comigo. Aí, o Tonho tomou, com o regão aqui na lama, ele começou a rir do Tonho. O Tonho pegou, foi pra dentro. Aí, eu achei engraçado. Falei, Tonho, o menino tá rindo de você conseguir tomar tomba aí no meio do quintal. Aí, o Tonho pegou, foi pra dentro. Tem vez que o Tonho não tava, não tava. Tem vez que ele tava brincadeira. Tem vez que ele não tava, pegou, foi lá pra dentro. E lá dentro também não tá aquela claridade pra gravar, já essas horas, não. Aí, eu falei, eu vou bater um papo com meus amucãs no quintal. Então, meus amores, preparativo tá aí, né? Tô com a maioria das coisas já ajeitada. É, amucãs de coisas já arrumadas. Lá dentro de casa, só as roupas de dia a dia que eu não vou guardar. Que tá na última prateleira lá, que é a roupa que eu tô usando dia a dia. Então, eu vou deixar a maioria das coisas já tudo separada. Tem, mas algumas poucas coisas pra guardar, mas são poucas. Vou comprar, tô precisando comprar mais um pouco de saco. O porco, até agora você já sabe, não conseguimos. O pessoal não quer dar quase nada. Nunca vi gastar tanto como o porco, gasta mesmo. Gasta, mas não gasta pouco, não gasta pouco dinheiro não, gasta bastante. De ração, de farelo, né? Fubazão, essas coisas, gasta bem. A Pátria já tá lá de vento a pouco, ela juntando as coisas. E eu só aqui bolando. Já tô aqui, não tô lá, mas já tô imaginando, porque a gente esquece um pouco. Eu falei, meu Deus do céu, lá embaixo eu lembro tudo direitinho. A gente lembra. Mas a parte que tem postado os vídeos, não tem mostrado muito a parte lá em cima. A gente, na verdade, nós estamos aqui pensando, né? Tá arriscado a gente dormir no quarto em cima, às vezes. Vai dormir no quarto em cima. Como ela tá toda ocupada lá, eu não fico atrapalhando ela toda hora de estar perguntando as coisas. Tem criança pequena, né? Aí não fica toda hora perguntando, não. As coisas nela. E o negócio, gente, do comércio do Tonho ali. Tonho tá falando o dia inteiro. Dia inteirinho. Falei, Tonho, tá. Você pode... É bom que monte. Eu falei, mas primeiro eu tenho que ver minha saúde. Primeira coisa que eu vou fazer. Aí, às vezes, dá um certo desgaste, assim, de estar falando de um assunto que eu não vou fazer em cima da hora. Na mesma... Quer dizer, na mesma semana que a gente chegar. No mesmo mês que chegar, por causa da... Que eu tenho que estar vendo meus médicos, essas coisas. Tenho que estar vendo isso. Então, não vou fazer na primeira, assim que chegar. Assim que chegar, é minha saúde mesmo. Então, mas... Ele tá super animado. Eu também tô animada, mas tem que ver a saúde primeiro. Mas já tô animada, já. Tava pensando, meus amores, aqui. Eu tava conversando na live, né? Na live, o pessoal tava... Muita gente falou, assim, pra mim, a Dona Rúbia. Achando, assim, que eu não deixava tirar o... Não deixava, quer dizer... Tipo, dando pra trás de Tonho fazer alguma coisa. Mas não é isso, não, gente. Que a gente conhece. Eu conheço o Tonho. Vocês não conhecem tanto o Tonho. Eu conheço. É que o Tonho é muito animado, assim, pra fazer as coisas. E, de repente, se fizer coisa demais. E que ele não der conta. Ele mesmo desiste. Ele começa, aí ele mesmo desiste. Daqui a pouco ele não quer. Então, o bom mesmo é pegar um negócio que vende. Igual muita gente falou, aí. Eu acho que caldo de canipas tem uma coisa mais simples de fazer. Mas tava pensando um negócio aqui. Igual que ele quer fazer também um hambúrguer. O pessoal falou que é coisa do momento, assim. De ele fazer. Que todo mundo gosta. Que o jovem, então, as crianças. É um tipo de sanduíche que todo mundo gosta. Que é o tal do hambúrguer. Pode fazer tudo por encomenda. É uma boa. E é uma área que ele conhece muito. Bom mesmo é fazer um troço de uma área que ele conhece mesmo. E aí ele mesmo... Ele mesmo dá conta do recado. De pegar, fazer. Porque ele sabe fazer. Negócio de lanche, assim. De pão com hambúrguer. Essas coisas. Depois pode fazer até hot dog. Mas pronto, né? Esses hot dog de self-service, não. Porque tem gente que ama. Eu, por exemplo. Eu entro e comer um hambúrguer. E comer um hot dog. Que eu falo é o cachorro quente, né? Comer o cachorro quente. Eu prefiro o cachorro quente. De linguiça, no caso. Que é uma coisa ótima. E ter as coisas específicas pra botar no cachorro quente. Pra não ter nada de self-service. Porque não ter no self-service não tem desperdício. Então ele tá bastante animado. Então ele chega até falando aí. Eu gosto. Adoro. Cachorro quente com... Caprichado assim com linguiça. Gosto mesmo. Gosto de cachorro quente de qualquer jeito. Daquele misturadinho de carne moída com salsicha picadinha. O de linguiça, então, é maravilhoso. Não é barato, não. Mas eu acho que a pessoa bota um pedaço de linguiça. Não sei aonde que eu comi. Um cachorro quente de linguiça. Que é uma delícia. É bom fazer. Já faz um preparo. Já bota a quantidade certa do que tem que botar dentro do cachorro quente. Dentro desse cachorro quente. Porque agora, meu filho, o pessoal bota tanta coisa dentro do cachorro quente. Que fica aquele... Fica mais suculento, às vezes, do que você comer um hambúrguer. Eu amo. Eu tô animada. Agora eu tô animada mesmo. Assim, de... De ele começar a vender isso. E outra coisa. Eu já falei com vocês. Tudo que bota em mão de Tom, então entende. Ele é bom vendedor. Então, é muito bom mesmo. Já ter... E outra coisa que eu pensei. Deixa eu falar um negócio. Pensei um troço bom. Em relação ao sanduíche. Assim, tem coisa tão simples que não precisa de muita graça. Já vou botar ele vendendo já no começo. Já o hambúrguer é muito rápido. O hambúrguer é uma coisa muito fácil. Pra fazer. O hambúrguer já pode botar pra ele vender. Faz o hambúrguer. Compra uns refrigerantezinhos. Bota na geladeira lá. A pessoa, a hora que pedir o hambúrguer, já tem algum refrigerante. Não vai ser muito, não. Compra um pouco de garrafa de refrigerante de dois litros. Coca. Vamos supor, Coca. Guaraná. De dois litros. Compra umas de 600 miligrama. Né? Mililitro, né? E compra... Não sei se vale a pena latinha, que é mais caro. Não sei se vale a pena comprar latinha. E ele já pode já chegar lá. Na primeira semana, ele já pode começar a fazer os sanduíches. Eu vou falar... Hein, Toy? Chega aqui. Tô conversando aqui, ó. É a coisa que ele quer fazer, Tatinho. Ele tem que fazer... Chega aqui que eu tô falando com meus amores um negócio aqui. Vem cá. Falando aqui, uma coisa que... Ih, até é bom que ele já começa, já entra a dinheiro. Olha o que eu falei com eles aqui. Eu tô falando que tem determinadas coisas que já dá pra você fazer já. Vamos supor, o hambúrguer, por exemplo, com os refrigerantes. Pronto. Não é uma coisa que vai gastar muito. É só comprar a sacolinha do hambúrguer, não é? Não. Não, a sacolinha do hambúrguer, não é? É a sacolinha e as coisas de comer. Vê o lugar certo de comprar pão. Hã? Eu não tô vendo que tem tanta coisa assim que você tá achando, não? A chapa? É, tem a chapa. Tem um par de coisa, não é? Só a coisa de comer. É só a coisa de montar o hambúrguer. Também não vai comprar estoque por um monte de coisa. Só você tá começando. Né? Compra, supor, material pra fazer... Não pode comprar material pra um monte de coisa, não. Tem que comprar, receber ou comprar ou mais. Vamos supor, vamos fazer uma meta aí, pra começar. Vamos comprar material aí pra fazer 30 hambúrguers. Pronto. Já dá pra começar, ué. E lá no Friburgo tem um monte de lugar que vende... Que vende essa chapa. Lá que não falta, né, Toi? E não é chapa elétrica, não é chapa de gás, né? Que acende assim. É, tem um monte de lugar. Por aqui, se a gente achar, a gente leva daqui. Porque aqui é muito mais em conta essas coisas do que lá. Pronto, fechou. Aí, Toi, já começa. Quem fica achando que precisa comprar um monteiro de coisa, não precisa. Você faz um hambúrguer em casa aí. Você não gasta tanto. Você bota o hambúrguer, bota o queijo, bota o ovo, a carne do hambúrguer. Vamos que vamos. E tem uns bifão de hambúrguer. Diz que o artesanal é melhor, mas na hora ele faz com outro bife mesmo. Com essas carnes grandonas de hambúrguer, aquelas carnonas. Faz com aquelas carnonas. Depois começa a ver esse negócio de artesanal. Espera ter cliente primeiro. Tem lugar caro aí que a gente chega. Eu já cheguei em lugar caro pra comer hambúrguer. Só vê aquele hamburguinho, hein, Toi? Já encomendamos hambúrguer que era uma carninha com um pedaço de uma folha de alface, não era? Uma rodela de tomate, um pedacinho de folha, não era nem a folha inteira. Pronto. A pessoa já cobrou um dinheirão na gente. Não vamos fazer mais caprichada, é claro. Vai ter um molho, aquele molho próprio de maionese, um molho gostoso de alho. Pra pessoa botar, vai ser bem caprichado. Comprar tomate grandão pra ficar aquela rodela bem bonita, grande de tomate no hambúrguer. Tem que ser uma coisa caprichada. Só sei que os hamburguinho que eu comia, 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 os hambúrguer de lugar caro. Aonde que a gente estava, rir da zosta? Já encomendou, o Toi gosta disso? Já encomendamos. Hamburguer de lugar caro, de hambúrguer caro, de lugar que nós não pagamos pouco, não. Quando nós abrimos o pão Uma carninha Uma carninha Um pedaço de folha de alface Um pedacinho de tomate Eu não vi nem grande coisa Tem que comprar um bom pão também Comprar um bom pão para fazer um sanduíche bem gostoso E eu vou me tirar de letra Porque não sai caro Dá para a pessoa servir bem Ter um preço médio E servir bem Sem precisar de fazer uma coisa Uma coisa assim Que o cliente fica chateado de receber Para comer Que não dá nem sustância Tá, meus amores Beijo para vocês Ah, eu vim bater um bocado de papo Não estou fazendo um monte de coisa Então eu venho gravar um vídeo para vocês Sempre assim Enquanto eu estou aqui Até a claridade do sol Até a claridade do sol Querendo sair de novo A final de tarde Muito gostoso Pega a bota lá para eles verem O Tonho que ela veio O Tonho O Tonho está com o short Eu vou virar para cá O Tonho está com o short de dormir Aí o Tonho não quer para É short de andar em casa Short é igual a saia O Tonho está olhando ali o grande O Tonho está olhando o grande ali O Tonho já falou Se a gente não conseguir Não conseguir vender Vai ter que levar a carne do coco Ó Aí é para escorrer Aí meus amores Vou mostrar só a bota Aqui, toma Leva de uma vez Aí as botas Já lavei a bota do Tonho Agora essa daqui Pronto Que eu já estou lavando as coisas E guardando A bota dele A bota dele eu já lavei Agora eu lavei a minha também Cada dia fazendo um bocadinho Lavei uma sacola ali Porque a gente precisa Às vezes um pedaço de sacola Lavei uma toalha velha ali Que eu tinha colocado É toalha que rasgou Falei vou botar para pano de chão Que eu vou levar para lá Que a gente vai precisar Agora depois disso aqui Eu vou gravar um vídeo Lá dentro para vocês Mas é o que muita gente Me perguntou na live Se eu não ia sentir falta Claro que a gente vai sentir falta Mas lá a gente vai ter que passear Muitas vezes assim No lugar de roça também Para a gente matar a saudade Porque isso aqui É bom? É Mas é necessário ter que ir Então a gente vai Tá? Ó Beijo para vocês aí Até o próximo vídeo Não me repara, meus amor Como vocês sabem Eu estou aí Eu estou achando Que eu estou até meio pálida Olha aqui Eu estou achando Que eu estou um pouquinho pálida Por causa dessa tontura Mas daí a pouco Eu já vou estar bem Tá? Deus abençoe, meus amor Até o próximo vídeo Tá? Tchau 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 Tchau